Esse vai nos aleijar, pai, este vai nos aleijar, peça perdão, pai O senhor disse que essa gente não presta Passa uma vida no ginásio, não contribui nada na sociedade O senhor é que disse, peça perdão, pai Olha, vai nos aleijar, este senhor Ei, sabe, teve essa aliança, pai Que tal, é, pai, você gerou um casal muito perfeito, pai Você é que separaram um grupo? Nada, nada a ver Sério, o quê? Sabe, eu fiquei preocupado, até falei algumas dias Ah, aliança, ah, nada a ver Sabe qual é a cena, na verdade, a madame já vinha há um tempo Me enchendo o saco, ah, temos que trocar alianças, temos que trocar alianças Então alguém me falou da Orfezaria Nobreza Então fui para lá, para ver, tudo mais Fiquei perplexo com o que vi lá, bro Eu nunca vi coisas tão lindas como aquelas Na hora, encomendei um par de alianças Fiquei envergonhado com a cápsula que eu trazia no dedo Joguei fora, ali mesmo, ali mesmo O que eu vi ali, não, aquilo ali Coisa de outro mundo, bro Então na hora ali, encomendei um par de alianças Joguei fora, claro, se os gajos vão me entregar São gajos credíveis? e acredita que vão me entregar amanhã 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 mesmo não vai casar daqui a nada não perca mais tempo orvezaria nobreza não falha nada quebrou aqueles gays são loucos vai entrar no Instagram é orvezaria nobreza Instagram dos gajos orvezaria nobreza entra lá aí a joga porque os gays são maus apanha essa chapa ali ok mas caminhando leva muito tempo sabe essa gente do caráter olha lá em vez de trabalhar ficam aí assim exibir como se não contribui nada para a sociedade então como é que faço Boa tarde Boa tarde como está? Puxa jovem desculpa eu vi não sei se você ouvi mal eu vi que é falar de três jovens do caráter na saonade é isso que ouvi? Não não ele tá aqui a me explicar como eu que eu vou para mais tanto é não tem nada a ver não não é mas toma grito porque é que está me agredir mas porque é que está me agredir? Por que é que me agrediu o jovem? Não é ele só o senhor já vai vai não sem violência sem violência a terceira idade vai espancar ele porque mas por que é que que vai espancar o senhor? Ouvi a dizer assim é que jovens de grado não fazem nada de extrair com a esposa quem falou isso? São duas pessoas que falam que falam aí eu ouvi aqui então como é que você falou? o senhor é mestre o senhor é mestre foi treinado né? O senhor foi treinado tá bom o senhor é mestre temos oportunidade de falar sem violência o senhor agrediu-me podemos girar a espada exatamente então explico ou deixe pode explicar o pai como sendo mais velho mas para não explicar mestre o que aconteceu? Eu tava parei o senhor né? Então tava pedindo interesse então o que aconteceu o senhor estava a passar essa gente também o senhor estava a passar só que o senhor ele fez um comentário mas não foi por mal. Este é um homem treinado não pode bater qualquer pessoa pa. Este é um homem treinado este pai. Não pode fazer isso aí. Essa gente só passa a vida agitada. Então o pai o que o que o que eu aconselho aqui é o pai ele pedir desculpa ele ele disse ele disse para essa gente do Karate não contribui nada para o país não fazer nada. Não fazer nada. Ele fez um comentário malicioso né? Mas não foi uma coisa que não sabe você pode entrar amanhã quando você falar assim. Pode entrar na cadeia você pode entrar na cadeia você. Mestre sem violência o senhor foi treinado vai nos aleijar pai. O senhor falou mas não foi por mal né? Pai peça perdão. Pai esse vai nos aleijar. Peça perdão. Este vai nos aleijar pai. Pai este vai nos aleijar. Peça perdão pai. O senhor disse que essa gente não presta. Passa uma vida no ginásio não contribui nada na sociedade. O senhor é que disse. Peça perdão pai. Olha vai nos aleijar esse senhor. Mestre eu peço perdão em nome desse senhor. Ele falou acho que é por causa da idade. estamos a pedir perdão. Jove. Jove. Espera ai. Espera ai. O senhor ouviu quem falou? Eu não vi quem falou. Eu apenas passei e ouvi que a gente te falare. Eu quero saber quem te falou. Foi o senhor. Ele que falou. Mas não foi por mal. O senhor é que falou mas não foi por mal. Eu vou bater pessoas aqui. Eu vou bater pessoas aqui. Eu vou bater pessoas aqui. Eu vou bater pessoas agora. Ele é que falou isso. Não. Não. Não seja cara de pau. Não. Não. Nessa idade não fica bem. Nessa idade não fica bem. Seja sincero. Assuma. Assuma o teu erro. Assuma. Ele vai te perdoar. Esse homem não me presta para nada. Ele vai te perdoar. Esse senhor. Peça desculpa. Não. Estás a ver pelo cargo. Estás a ver pelo comportamento que ele está a apresentar. Assim fez quem falou. Mestre. Mestre através desse comportamento não estás a ver que a pessoa que falou. Mas parece que o senhor está falando a verdade, eu não sei. Mas ele acaba de dizer que eu não presto para nada. Mesma coisa. Eu estava explicando coisas, ele é que falou essas coisas de caralho. Meu Deus. Ocianga, 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 ocianga. Mestre, eu posso pegar, mestre. Eu posso pegar, eu posso pegar. Eu fui treinado para matar. Pai, mestre, mestre, eu estou a pedir. Eu estou a pedir ao miro, não lhe bate muito. Eu estou a ameaçar o mestre. Eu estou a ameaçar o mestre. Porque o mestre eu estou a ouvir o que você está a dizer. Você está a ameaçar o mestre. Ameaçaram o mestre? Eu estou falando com ele. Ele leva as palavras. Eu estou dizendo porque eles estão me lendo para mim. Este foi o colega de Nhu Xang na China. Vai te espancar esse moço, pa. Como você vai com Nhu Xang? Mostra-lhe, quando eu quero ir para ele. O Nhu Xang é uma chapa. 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 É uma chapa que você deveria levar para os dois... Converse. Agora, na Preto, estava no Branco, na Paix. O Preto e a Morte. Porque ele deixou o que estou explicado. Se a Sene falou outra coisa. O Nhu Xang é uma chapa, e o Nhu Xang? O Nhu Xang é uma chapa. A Nhu Xang? O Nhu Xang é uma chapa. Nhu Xang... O Nhu Xang é uma chapa. Não, eu não gosto antes de fiar. Só que fico para gravar. Olha só, você percebe que se pôde de novo. Você quer ver, não importa. Você quer ver, não é quanto eu falo? Não importa. Não importa, não importa. Não importa. Então, eu entendi o carro. Deixe-me comer agora. Por quê? Eu tenho um telefone de zangar, menino. Não, eu tenho um telefone de zangar. 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 Ele é que falou isso aí. Ah, ele é que falou isso aí. Deixa lá. Ele mentiu para um velho como eu. Ele mentiu para uma pessoa grande. Velho, velho. O senhor não tem vergonha? Ele mentiu para um velho como esse senhor. É um velho. Eu tenho 67 anos. 67 anos. Não, 164 anos. 164 anos. Tem 64 anos. Não pode provocar ninguém esse senhor aqui. Nunca provoquei ninguém. Desde a minha vida. Acabava a história aqui mesmo. Acabava a história aqui mesmo. Mas você não sente vergonha mesmo. Mas você não sente vergonha mesmo. Mas você não sente vergonha mesmo. Não sente vergonha. Não sente vergonha. O filho, madame. Vem falar a verdade. Vem falar a verdade. O que aconteceu? Eu estava aqui a conversar com o senhor. O mestre passou. Esse senhor falou muita porcaria, dor e espírito. Te insultou. Ainda porque não é. Esse senhor te insultou. Eu nunca assisti a coisa de Karate. Nunca assisti da minha vida. Vou dizer que não sou nada. Eu queria ordem. Você disse que essa gente não é nada. Não faz nada para o país. São pessoas que são traídas pelas esposas. Vocês sabem? Vocês sabem? Se dá perdoar. Porque o que está saindo da boca dele. Não, não, não. Não, não. Perdoar. Porque o que está falando. Ainda vai falar coisas que não tem interesse. Nós estamos falando aqui. Em pouco tempo. Eu falei que... Eu traí de boca à esposa. Ei, você será medo. Isso dia. E você disse que etro para esse trabalho... Ai? Não, não. escape Jerome então. Não, não, não. shack. cavalando grupoosse em óise. Vou ir. Não, não. Não, não. Nossa, você não acaba se sentir. Entrando é uma dasforata masira. Abramos. Nashville Você não pode quebrar. Você quer acindê-lo? Você agонhar! Você quer acindê-lo? Como eu? O homem é bom e ela mais presa para você, então vamos lá. Vejo? Leve para o meu chapéu. Chapéu? Ei, tem o meu chapéu. Ei, ei. Lleve meu chapéu. O museu é bom. Não, não. Você tá bom. Não, não. Você tá bom. Ou talvez, ele ria. Não vou dizer para a gente. Ah, ok. Talvez ele ria. Eu estou fazendo bem. Vem prestar. Vamos lá. Vamos fazer isso mesmo assim. Então vem. Lembre-se. Como você tem que ser elezido. Rápida. Você não é uma vez, disse a situação que não vai de a pena. Você tem uma p narcissão. A gente não pode fazer o bapdhão. Você tem uma pôdhão que não dá uma pincel. Você tem uma pincelada. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Amiga Me neurotransportou Perceira do outro Perceira do outro Comandante E aí